Ginásio Teodorico Guimarães recebeu o confronto do Galo de dois vizinhos contra o Ampere, partida direta pela permanência na Série Ouro. Neste ataque do Galo, a defesa do Ampere salvou duas vezes, mas ela ainda sobrou para Gustavo fazer 1x0. Ataque do Ampere, Anderson Negão tentou o passe, mas Machado foi esperto, avançou e serviu Iago para anotar o segundo do Galo, 2x0. Tinha mais na primeira etapa, Iago para Gustavo e passe para Augusto anotar o terceiro, 3x0, dois vizinhos, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Galo teve essa falta, Augusto para Iago e assistência para Xamon, 4x0. E na roubada de bola de Iago, tabelinha entre ele e Augusto e o camisa 12, Iago fechou o jogo. Dois vizinhos 5, Ampere e 0. Os dois times seguem na briga para fugir do rebaixamento da Série Ouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.